Cirurgias, exames, terapias e consultas fazem parte da rotina de qualquer hospital. Mas quando o assunto são pacientes, nem sempre eles são pessoas. Às vezes, quem precisa de atendimento são os animais. Sim, cachorros, gatos, aves, cavalos e tantos outros. Esse é o público do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, na capital paulista. O atendimento por espécie e especialidade. Nós temos o atendimento tanto de cães quanto de gatos, na área de pequenos animais. E temos as especialidades. Então, ele tem um atendimento em clínica geral, ele tem um atendimento em dermatologia, ele tem um atendimento em cardiologia. Temos também os exames complementares, ultrassonografia, raio-x, exames laboratoriais. Então, nós temos uma ampla gama de especialidades para o atendimento desse animal. Conhecido como OVET, ele é considerado o maior hospital veterinário e universitário da América Latina. E o pioneiro no Brasil na oferta de especialidades e procedimentos cirúrgicos. São 82 mil atendimentos, além de 50 mil exames e 2 mil cirurgias feitas por ano. Nós temos, apesar de sermos um hospital público, nós não somos na acepção que as pessoas têm de serviço público, sempre pensando em um serviço gratuito. Cobramos uma tarifa para os procedimentos. Então, atualmente, a tarifa de consulta, ela está em 60 reais. É difícil a gente falar de um custo, porque vai depender do que o animal apresenta. Por exemplo, na dermatologia, às vezes, o custo se restringe àqueles 60 reais. Em outras situações, ele vai precisar fazer exames laboratoriais, ou vai precisar fazer um exame de ultrassonografia, uma radiografia. O nosso objetivo não é ter lucro, mas nós precisamos manter todo esse atendimento. Então, por isso, a gente tem que cobrar a tarifa. Em caso de emergência, os animais são atendidos no pronto atendimento. Mas também é possível agendar consultas e fazer acompanhamentos, como o Bob faz desde pequeno no Hospital Veterinário da USP. Ele foi achado, ele não tinha nem um mês. Ele já veio para casa doente. Ele, com 15, 20 dias, ele já começou a desenvolver um problema digestivo, que foi descoberto aqui, que ele era uma infecção, que ele tem em todo o aparelho digestório. Começou a fazer esse tratamento. Durante esse tratamento, ele teve que fazer duas cirurgias aqui. São 11 anos que ele vem, porque ele vem aqui desde os dois meses. Então, são 11 anos, assim, sagrado, todo mês, uma vez, aqui na USP. Ele vem ao hospital, a gente faz o exame físico, mensura a frequência cardíaca, respiratória, hidratação, temperatura, todos os parâmetros para ver se está dentro da normalidade, como um check-up mesmo, avaliação, e pede alguns exames mais pontuais, pensando na doença renal. É muito importante a gente avaliar como está a estrutura desse rim. A gente tem que avaliar um animal como um todo. Compila todo esse histórico e avalia, depois junta a parte da imagem, com as alterações ou normalidades, enfim, do exame de sangue. O que muita gente talvez não saiba é que o Hospital Veterinário da USP recebe grandes pacientes. E isso é sem nenhum exagero. É possível ver bovinos e cavalos, por exemplo, recebendo algum tipo de atendimento ou tratamento na sessão de animais de grande porte. A gente recebe animais de todos os tipos de perfis, desde animais que são utilizados para trabalho, então animais de carroceiros, animais que são usados como animais de reprodução, em aras. A gente recebe animais para qualquer tipo de enfermidade. Então um animal chega aqui, ele é avaliado pela clínica médica, e dependendo da avaliação, aí julga-se se tem que ser encaminhado para cirurgia. Sendo encaminhado para cirurgia, aí é para cirurgia de grandes. A gente faz o procedimento cirúrgico e acompanha todo o pós-operatório. Então esses animais, eles ficam internados aqui. Eles voltam para a propriedade só depois da alta, quando eles já têm possibilidade de ficar na propriedade sem nenhum tipo de acompanhamento. São atendidos cerca de 400 animais de grande porte por ano. Só de cirurgias são 250, mas tem espaço para os baixinhos também, como é o caso dessa mamãe pônei, que estava realizando a troca de uma placa de mobilização em uma das suas patinhas. Há uma ambulatória de aves, existe uma veterinária responsável, também com acompanhamento de um docente, e essas aves também são tratadas de acordo com a sua necessidade. Música 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 Tchau.